Olha, DJ Ruivo tá onde? DJ Ruivo tá aí O terror dos modinhas Acende essa bomba pra dar uma explosão na mente Quem trabalha com a mente não pende E a nossa tendência é pra frente Cada festa, cada baile é várias diferente Paco na mão e os bico não entende Quer mais gata, quer cola com a gente Tô colecionando investimentos diariamente A sete mil pés eu fiz um brinde Nossa humildade não se vende Eu só de peão e sampa Invejoso se espanta Nós tá pronto pra tracar Na praia Nossa pesca foi farta Vara sireia nós trouxe pra casa Duvida não Tudo nosso é gal Na curva, tô sensacional Se bata o meu viu no jornal Dando grau na marginal E outro dia Se eu te contar, cê não acredita Que ia mudar a nossa vida Duvida não Tudo nosso Acende essa bomba pra dar uma explosão na mente Quem trabalha com a mente não pende E a nossa tendência é pra frente Cada festa, cada baile é várias diferente Paco na mão e os bico não entende Quer mais gata, quer cola com a gente Tô colecionando investimento diariamente A sete mil pés eu fiz um brinde Nossa humildade não se vende Eu só de peão e sampa Invejoso se espanta Nós tá pronto pra tracar Na praia Nossa pesca foi farta Vara sireia nós trouxe pra casa Duvida não Tudo nosso é gal Na curva, tô sensacional Se bata o meu viu no jornal Dando grau na marginal E outro dia Se eu te contar, cê não acredita Que ia mudar a nossa vida Duvida não Tudo nosso DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau